Governo Timor-Leste, o Secretário de Estado de Proteção Civil, na Autoridade Nacional Designada, continua serviço a mútuo com as Nações Unidas, onde garante sistema alerta cedo e Timor-Leste. Secretário de Estado de Proteção Civil, o projeto alerta cedo necessita apoio com as Nações Unidas durante o time de Lima e Timor-Leste. Há um sistema alerta cedo importante ou de ajuda a comunidade nebemak-he-la-i-ha-faten risco. Então, está alerta cedo, risco vai ter na população cedo. Exemplo, em Nações Unidas, tem na Rua Bacoto, é 4 de abril. E tem na população, está alerta cedo, então cedo a ratena. Quando vai ser reconhecimento, vai ser risco, tu vai ter ratena. É uma barra com vida, é uma barra com a necessidade lá. Lá com cedo a recusão, cedo a patrimônio e lá com tudo a vida, por causa da ratena antes. Então, precisa, antecipadamente, tem que alertar cedo a cidadão com tudo nebemak-he-la-i-ha-faten risco, digo-se, mapamento de risco nebemak-he-identificado. Presidente ANDIP, Pedro Godino da Costa Hateteng. ANDIP, haneçam autoridade nacional designada na fatimfotipapel neho de acompanha o prozeito referê. Nia Hateteng, jadaong ne, iha ona faze sosa equipamento sira, haneçam antena, hode belehalo instalação, iha dili no mos, iha município sira. A rua, halo, ligação, conexão sira, para a antena sira, sancion, nebele, e a informação, nebele, e a faze agora, tinam, idalino, ita estabelece, consolida a equipa, consolida documentos sira, guidelines, SOP, no draft, documentos sira, é importante para itabeler, beleguia, e a atividade será, ba, oi, a tu, oi, a tu, oi, a tu, 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 Como você sabe, as Nações Unidas... Há muito dolar americano milhão rihunrua ida pontu hito, Há duração tempo 35. Beiti Rebelo, Miguel da Costa, RTTL.